O quadro Campo Empreendedor, Seminário Internacional Debate Mercados para Produtos Agroalimentares. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Um encontro entre diversas culturas, países e muitas formas de pensar, sustentabilidade e inovação na agricultura. O Sebrae, a Embrap e a Universidade do Rio Grande do Sul reuniram diversos agentes para debater estratégias de valorização de produtos agroalimentares. Hoje, com as plataformas digitais, com as diferentes formas de nós agregarmos essa agricultura que muitas vezes está pulverizada, fragmentada do ponto de vista da sua oferta, a gente pode imaginar que é possível, sim, através de produtos de selo arte, de geis, produtos orgânicos, produtos de diferenciação territorial, a CCA, a gente poder ter uma articulação com mercados, não apenas regionais, nacionais, mas até internacionais. Os exemplos internacionais mostram que, se nós trabalharmos essa perspectiva de articulação de construção social, de políticas públicas, de incentivo de pesquisa e uma ação do Sebrae, nós podemos ter, sim, uma agricultura diferenciada atingida em mercados globais. Os debates ocorreram de forma online. Um dos temas do seminário foi os desafios de mercado para as produções agroecológicas. A palestra foi ministrada pelo professor Sérgio Schneider, da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos trazendo aí fundamentações teóricas, exemplos de como isso está acontecendo no mundo. Nós estamos falando de um seminário internacional, mostrando exemplos justamente para que os produtores alagoanos, os produtores do Nordeste, enfim, eles comecem a perceber dessa nova realidade. Nós temos possibilidades maravilhosas que estão vindo e os produtos nossos, os produtos alagoanos, são produtos que têm uma carga de identidade, são produtos típicos, enfim. Então, nós temos grandes oportunidades aí para os nossos agricultores, especialmente os agricultores familiares e os processadores de alimentos. A parceria na realização do seminário é importante por conseguir trazer novas estratégias de produção e comercialização da agricultura local. Isso sempre foi uma preocupação do SEBRAE, trabalhar a qualidade dos alimentos, uma produção que possa responder às necessidades das nossas populações. Nós temos hoje um imenso número de alagoanos e de brasileiros que estão à margem das veneces, das riquezas produzidas no país. E é importante que se estude esses mercados para valorização, que se valorizem mais os alimentos, que se produzem alimentos não só em quantidade, mas em qualidade para responder a essas necessidades. Todas as palestras do Seminário Internacional estão disponíveis no canal do YouTube da Embrapa.